Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, eu enjoei de tentar Eu cansei de querer encontrar Uma boa pra subir teu lugar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, eu enjoei de esperar Eu cansei de querer encontrar Uma boa pra subir teu lugar É o mundo louco, vem integrar o meu mundo Que anda vazio, vazio Me deixa louca, é só beijar tua boca Que eu me arrepio, arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe Eu sempre te amei Pra falar a verdade, eu também pensei Quantas vezes sonhei juntar teu corpo Meu corpo, meu corpo Só vem, se eu tiver acompanhado, esquece Vem, se eu tiver abarcada, esquece Vem, é minha madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, amém Vem, vem